Olá pessoal, meu nome é Tatiana Rapopor, sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Campus Party 2011, vou falar para vocês sobre o grafeno, um novo material que é uma camada finíssima de átomos de carbono, de apenas um átomo de espessura. O grafeno tem várias propriedades interessantes. Ele é flexível, transparente, muito resistente, e ainda por cima os elétrons dentro dele viajam a velocidades altíssimas. Por conta disso, o grafeno já levou o Prêmio Nobel da Física de 2010 e tem grandes chances de revolucionar a eletrônica. Nos vemos lá na Campus Party.